Estou aqui na R-Cell, na Avenida Brasil, ao lado do Banco do Brasil, para falar para você que está precisando comprar o seu smartphone, já encontrou o lugar certo, é aqui na R-Cell e com certeza você também está precisando de capinhas, películas e muito mais, você vai encontrar aqui na R-Cell. Mas agora quer fazer aquele plano claro, o Lucas vai dar os detalhes para você. Plano claro, né Lucas? É isso mesmo, gente. Venha para a R-Cell e faça planos a partir de R$ 34,99 e fale ilimitado de claro para claro. Tem acesso também ilimitado a WhatsApp e Facebook o mês inteiro. Isso mesmo. E também se você está precisando de carregadores, você vai encontrar uma infinidade de carregadores aqui na R-Cell com dois endereços. Tem essa aqui na Avenida Brasil, entre T5 e T6, ao lado do Banco do Brasil e tem também R-Cell ao lado da Ângela, na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. Então pensou em telefonia celular, pensou claro, pensou R-Cell.